Você está do perto, você me levou, é lindo, por isso é um grande Os seus beijos são ardentes, quando você se aproxima o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes, quando você se aproxima o meu corpo sente Vem pra cabeça do amor, vem pra cabeça do amor Vejo uma frota, uma passada bem-vinda, todos os grandes felizes de mim Caminhando o dano, vamos, 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 vamos Um sorrinho dessa planta, você falece o caso que você v inimeste O caminho me enxergou, não estou indo a todo o dia Cante aí! Oh 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 Vem carta Deus a louco Oh 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 Vem carta Deus a louco Vem, fala, me vem Passo a outra força Vou levar a mulher Passa só daí em recheco Mas se não me desce o meu amor, o que seria de mim, Deus meu? O que seria de mim? Mas se não me desce o meu amor, o que seria do meu, Deus? O que seria de mim? Mas se não me desce o meu amor, o que seria do meu amor, o que seria do meu, Deus? O que seria do meu amor, o que seria do meu amor, o que seria do meu amor, o que seria do meu, Deus? O que seria do meu amor, 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 o que seria do meu amor E o dono, o dono, o dono. E 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 o dono, o dono, o dono. E o dono, o dono. E o dono, o dono, o dono.